Acontece que nós estamos cada vez mais refém de um sistema financeiro que praticamente domina a imprensa brasileira. Ou seja, a questão do déficit fiscal aparece na primeira página, na segunda página, na terceira página. Ou seja, ninguém fala da taxa de juros de 10, 25% num país com inflação de 4%. Ninguém fala. Ah, pelo contrário, faz uma festa para o presidente do Banco Central em São Paulo. Normalmente, os que foram na festa devem estar ganhando dinheiro com a taxa de juros. Normalmente. Então, eu acho que a discussão econômica é mais séria. Ela é mais séria. Nós temos que sentar, e eu sento na mesa, sabe, com todos os meus meninos para discutir considerada o que a gente tem que fazer. Agora, achar que nós temos que piorar a saúde, que nós temos que piorar a educação para melhorar, isso é feito há 500 anos no Brasil. Há 500 anos. Há 500 anos o povo pobre não participava do orçamento. Por isso é que o Brasil foi um país a ter uma universidade. Eu já falei isso também. Diz que velho repete muito, mas eu não esqueço o que eu já falei. Então, deixa eu lhe contar uma coisa. Por isso é que o Brasil só foi ter sua primeira universidade em 1920, quando o Peru teve a primeira em 1554. Então, o povo pobre sempre foi esquecida. Se não tem dinheiro, vamos deixar o povo para lá. Se não tem dinheiro, vamos deixar o povo para lá. Não, Gito, é possível. Eu quero, quero acabar com a pobreza nesse país. Eu quero criar um país de classe média baixa, onde todas as pessoas possam trabalhar, estudar, comer, almoçar, sabe, no retorno dos anos de semana e ainda passear com a sua família. É possível construir esse país. E eu vou repetir uma máxima que muitos não gostam do que eu falo. Tem muito dinheiro na mão de poucos e pouco dinheiro na mão de muitos. Quando a gente reverter isso, você vai perceber como o Brasil vai melhorar de forma extraordinária. Todas as estabilidades jurídicas, políticas, sociais, econômicas e fiscais. É isso.